Sua casa merece o melhor. Alfredo Klaes. Aqui você encontra tudo para decoradores, tapeceiros e todeiros. Tecidos, tapetes nacionais e importados. Produtos de qualidade e requinte. Acessórios para deixar ainda mais belo seu ambiente. Exclusividade e as últimas tendências de mercado você tem aqui. Alfredo Klaes. Em Itajaí e Balneário Camboriú. Altyazı M.K.